Ninguém gosta de receber críticas, que seja de pessoas próximas ou de pessoas distantes. A verdade é que o ser humano sempre quis a aprovação dos outros e não sabe muito bem lidar com essas críticas. Acho que a primeira coisa que você deve fazer quando você recebe alguma crítica é saber se essa crítica é construtiva ou destrutiva. Porque às vezes tem pessoas que só criticam para nos colocar para baixo. E tem outras críticas que eu acho que são super válidas, que você deve parar, refletir se você está realmente errando naquele ponto e poder melhorar. As críticas então nem sempre são prejudiciais. O segundo ponto que você deve ter em mente é que você não é perfeito. Então nós sempre vamos errar, nunca vai sair coisas com perfeição. Então aceite essas críticas para melhorar. Como eu disse no item anterior, se a pessoa te criticou somente para te prejudicar, então nem escuta isso. Mas se é algum item aí que você pode mudar, que você pode melhorar, eu acho que vale super a pena. Mas não se cobre tanto. Perfeito você nunca vai ser. Não leve para o lado pessoal. Se a crítica é construtiva, ela vai te fazer crescer. Vários momentos aí você vai ser criticado por algum item e se você pode melhorar, vá em frente. Mas não leve aí para o lado pessoal e fique magoado com aquela pessoa. Tente ser menos sensível. Tem pessoas que já ficam na defensiva logo que recebem algum tipo de crítica. Elas já vão se justificando ou ficando tristes, choronas. Enflita um pouco, pare de levar tanto para o lado pessoal. Saiba analisar antes. Outra coisa, e eu acho que essa é a mais importante, é não deixe de fazer as coisas com medo de ser criticado. Se eu fosse deixar de fazer coisas por medo de críticas, eu não teria feito nada na minha vida. Você não ia escrever um livro, por exemplo. Porque as pessoas podem te criticar, se eu não ia criar um canal no YouTube. Então saiba que lidar com as críticas é super importante. Elas vão te ajudar a crescer. Se for somente um xingamento, então isso não é crítica. Se a pessoa veio, te xingou e falou mal de você, então isso não é nem uma crítica. Você não deve nem levar em consideração. Mas se for algo que você pode mudar, que você pode melhorar, Pegue aquilo, reflita e saiba que a mudança é uma coisa benéfica.